Boas malta, ora então, hoje vai ser o dia que eu vou levar o carro ao nosso amigo Yuri Vallejo, da Leogin Performance, que se disponibilizou a receber lá o carro e a começar a trabalhar nele, ir resolvendo alguns dos problemas que eu já me deparei, que o carro tem. Eu agora, vou ter com ele, vamos dar uma volta aos dois, para lhe mostrar mesmo do que é que ele se queixa, ou do que é que eu acho que o carro se queixa, vou recolher algumas opiniões dele, trocar algumas ideias para ver o que é que se faz aqui, e o carro vai ficar lá para ele quando tiver tempo, ir vendo com calma, sem pressa. Isto é um projeto que eu queria fazer, que eu quero começar a fazer no início do próximo ano, e que ele vá andando pelo menos até ao verão, para fazer isto com calma, sem pressas, e tentar que o carro, mesmo que não fique com muita performance, fique pelo menos porreiro, bonito, um pouco melhor que de origem, e pelo menos fiável para que a gente possa fazer aí uma série de vídeos, sem que ele comece para aqui a cantar, sem aquele gripe. Ora, vocês como não gostam de ver um vídeo sem um cheirinho, vá, só um cheirinho. Não convém ainda dar muito tal-tal no carro, que a gente não sabe bem como é que isto está, precisamos mudar óleos, correias, filtros, essas coisas todas. Mas, tá malta, fiquem por aí, e até já! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E o Marco é que o jogo, olha, estão à tua espera. Isto já está a filmar, vou já dizer às pessoas que após uma hora estar à tua espera, tu chegaste para te deixar o GT. Mas chegaste, olha, vamos lá dar só uma voltinha para eu te mostrar como é que o GT está. Olha, ele agora pegou bem porque está quente, estás a ver? Ele quando está frio, mesmo frio. Se tu agora andares com ele aqui, ele vai estar sempre bom. Se deixares ele parar, tipo, 3 ou 4 horas, mesmo ele fica o máximo frio possível. Quando dás à chave, ele pega e desliga-se, pega e desliga-se, e quando acerta o relantinho, fica, tipo, pressa 3 cilindros. O que é que é? O que é que é? O que é que é? Eu não sei. Mas basta o carro estar a trabalhar, tipo, um minuto, às vezes nem tanto, fica logo bom. Dá-me a crer que é algo que assim que aquece, fica bom. Não sei se será a umidade na centralina, um cabo de vela, isto é o distribuidor, não é? Tem que se ver isso tudo. Isto é o rotor, não é? Tem que se ver isso tudo. Pá, há alguma merda, porque depois ele anda bem. Nota, às vezes, a andar aqui, assim em baixas, entre as mil e as duas mil, naquela rotação morta, ele às vezes faz ali um solavãozinho, mas coisa pouca. Eu acho que é uma merda simples. Algo me diz que isto não é nada de especial, vai ser é daquelas merdas, se calhar. Para achar, é uma merda e depois é isto. Outra coisa que note, por exemplo, assim, faz este tal. Estás a ver? Se eu der-lhe aqui 3 ou 4 toques de acelerador, ele faz-me este tal. Pá, parece-me transmissão ou ponteira. Porquê? Eu a curvar, se eu for a curvar, ele faz... Mas se eu desacelerar, ele não faz. Se eu lhe meter boost, ele vai... Se eu tiro pé, ele não faz. Agora, não sei se tem a lógica de ser o mesmo assim, a reta. Se ele é grande desgaste, sim. Pá, isso eu já não sei. Pá, é assim as coisas, entre aspas, mecânicas, que eu acho que ele está a ter problemas. O que eu também noto é que, por exemplo, se eu der agora aqui uma volta e for abrir o depósito de gasolina, sai uma pressão do caraças, meu. E noto que se eu tiver o depósito, não vens? Olha, ele a tremer. Sim. E se eu o tiro à para, assim que piso treme. É. De resto, está a andar, olha. Não anda mal. Não anda nada mal. Parece-me que o carro está a correr. Mas tem só a tremer, são empenado. É, ou é empenado, ou está para partir, ou... Porque mesmo assim é reta, se eu lhe carregar... É o voo que retém, está para partir. Mesmo assim é reta, se eu lhe carregar, sinto-o no vooante e tudo. É, também. E pá, e noto bem aqui a caixa. A manete começa logo a abandonar para caraças, meu. Ah, de resto, essa pressão, eu noto que parece que quando... Eu agora sementei, eu vi para cá e ontem à noite, sementei. Ao aviar o tampão do depósito, de maneira a que sai a pressão. Sim. Parece-me que o carro anda melhor. Não noto ele tão... Sim, isso mesmo. Ele tão até mancado... Sim, mas ganhar pressão é normal. Assim em baixo. Ah, mas ganhar pressão é normal, mas tanta. Não sei. É quase que me solta a tampa, meu. Ué, não é normal. É mesmo muita pressão. Será que não será a cena do retorno entubido? Tem que se ver. Alguma merda, pá, também... O resto... Puxa, puxa bem. Noto é, quanto mais quente ele está, melhor puxa. Ou seja, aquilo que ele faz de solçar, de tremer, a andar ainda influencia aqui qualquer coisa. Dou-lhe com meio dúzia de arregaços, que ele fica mesmo a ferver. A ferver, pá, parece outro carro. É o que ele precisa. É o acento. É o acento. É o acento. É o acento. É o arregaço. De resto, pá. Ainda bem, meu. Que intimidade. O acento é o suar que está ali. Assim que ele fica quente, a gente pode dar aqui em volta, não é? Está a fara frente. Essa retuna já é a fara. É a retuna. E eu, pá, o que me faz a pressão de origem? Não vai lá acima. O pessoal estava a dizer que se tirar aqui uma cena, é quando eles vão lá acima ao 1.6. É uma merda qualquer, quem não sei o quê. Já me disseram para eu ver se tem isso, pá. Não vi. Não sei se tem, se não. O que é certo é que ele vai ali à pressãozinha de origem com a rotação. Quebra aqui para o meio, pá. Eu acho que é o normal. Eu acho que é o normal. O pessoal é que está habituado. Ah, esse tem que ir a 1.6. Esse tem que ir a 1.6. Mas este não vai a 1.6. Não vi? Olha aqui. É. Vou olhar uma merda. Este não vem saindo bem, pá. Já tem saudades no carro de turno. É, meu. Já tinha saudades no carro de turno. É muito fraquinho que seja. É giro, meu. É giro, é giro. Agora o carro remalta. O carro vai ficar aqui no homem. O homem vai começar a ver, a ver, a ver. Que eu entretanto, depois também, conforme for passando o tempo, eu vou trazendo o material que eu vou comprando e vou recolhendo. Já tenho lá uma cat-scan, tenho um catálogo. Depois ver-se o que é que se monta e o que é que não se monta. O que é que é bom e o que é que não é. E vamos ver. Este caso vale a pena. Sim, sim, sim. Tenho lá uma BMC de carbono. Pá, depois a gente faz o teste com a caixa, com a BMC. Fazemos vários testes. Este é o carro de testes. Vai ser o carro de testes. Não pode é morrer. Não pode é morrer. Mas vai ser o carro para a gente fazer umas brincadeiras e provar. Várias casas. Ao menos toda a gente fica a conhecer várias casas e o que é que um .gt faz. O que é que um .gt faz. Ah, é boi. Não, não é para ficar nada do outro mundo, mas é só para ficar um porrerito. Ah, de resto. Pá, vais ter que ser tu a mamar aqui a bucha da sofágem. Pois, já vi que sim. Quando tiveres tempinho, tiras o tabulier e vees se é mesmo um radiador e depois eu toque o radiador. Também. Vai ser tu a mamar aqui a bucha. E ele assim, por exemplo, assim em baixas. Noto que ele faz aqui uma desenda de um poçozinho, estás a ver. Faz boa coisa que ele anda. Eu acho que o que vai partir aqui muito é tipo de alguma falha, afinação. Porque o carrinho, no geral, até não me parece nada mal. É. Também cobraste o carro, não sabes como é que ele está a ver muito velas. Pois, pá, velas eu tenho aqui novas. Isso já está aí novas. Mas, segundo o dono, ele também já tinha novas. Portanto, olha. É esbendo. Agora vamos pôr o carro lá dentro da oficina. E até já malta, olha. Agora o homem vai filmando de vez em quando e manda para a gente, para a gente publicando. Até já. Até já. Está guardado. Está entregue. Está entregue. O que é que o homem tem para aqui? S2000, Type-Rs. Olha o que está ali. Os Fiat's a sério. Os Fiat's a sério. Mas RX-7 também não falta aqui. Um, dois, três. RX-7 também não falta aqui. Bem, fica aqui o nosso GT. Olha aqui o meu ajudante Afonso, o mecânico Vallejo. Fica aqui o GT no médico, fica no doutor. O doutor precisa de ajuda. Vamos ver depois como é que ele fica. Partilhem, subscrevam e gás!